O vídeo de hoje é sobre aquele cara que fala nice to meet you, que chama os outros de primo, que é 6 vezes campeão mundial e é dono de uma marca de roupa. Inclusive, não tem como, manda umas peitas pro pai, véi, pô. Já postei um vídeo aqui no canal, onde eu apresento para vocês 10 provas que o Fallen é o AWP mais inteligente do CSGO. Também já postei um vídeo, 10 vezes que o Coldzera aprovou ser o pro player mais tóxico do CSGO, tóxico no bom sentido. E hoje é a vez do Fenix, mano, do FNX. 10 vezes que o FNX provou ser o maior Clutch Master do CSGO. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixam o like. E lembrando, 10 mil likes em 24 horas, tem sorteio do Maglock Marise. E para participar do sorteio, like no vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba cachorro 1337. E comentar aqui embaixo qual a jogada do FNX que você mais gosta, que mais te marcou. Comenta aí que daqui 24 horas eu vou fixar um comentário aleatório, comentário fixado. Caso ele siga todos os requisitos que eu passei, ele vai ganhar uma linda Glock Marise. Não, vamos fazer melhor. Glock Marise, mano, é o cara. A K-Headline, porque o vídeo é especial, então sorteio especial também. K-Headline, com 10 mil likes em 24 horas, só siga os requisitos e é isso aí. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store. A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a Caldo Cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net. Link está na descrição. Não tinha como começar esse vídeo com outra jogada, cara. Tem que ser aquele pistol fantástico contra a Fnatic no Yen Katowice 2016. Ó, o Fnx é monstro no pistol e durante o vídeo eu vou provar isso pra vocês. Fnatic, eles precisam fazer isso agora. Fnatic, isso é um grande risco agora. E o Fnatic, eles não estão comprando. E o Fnatic, eles não estão comprando. A nossa segunda jogada vem de uma partida da SK Gaming contra a FaZe Clan. O Fnx sozinho contra a 2, né? Ele estava de CT. A bomba estava plantada. Ele faz o fake, mata um. Depois, mano, mete o ninja. O cara não conseguiu matar ele. Foi tentar pegar na faca. Mas foi o Fnx que acabou passando a faquinha, mano. Esse lance é insano. Fora o espanco que a SK estava dando na FaZe, né, mano? 11 a 0. Pô, tá louco. Neve o monstro. Smartly so. Positiva. Smoke on it. Fnx vai tapar e guardar. Tapando fake. Gets one on AZ. Ele tem que entrar na faixa, mas. Está começando a ficar mais rápido e mais rápido. E ele vai guardar agora. Isso vai ser full. Oh, o Reign está no errado lado dele. Não! Não deixe o shutout acontecer assim. E eles vão guardar em 11 a 0. FaZe não pode comprar um break. Oh, 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 oh. Eu acho que não, também. Oh, meu Deus. Você que joga a CS deve conhecer aquele bordão do Lucas 1, né? O famoso Keota. Já vai, Boltz? Estou falando aí. Keota? Keota? Keota, Boltz? Eu vou dar outra. Mas, quando Fnx jogava na Immortals com o Lucas 1, em uma partida contra a Cloud9, ele provou que é o verdadeiro rei da Keota, mano. Isso aqui que ele fez, velho. Não é qualquer dia que você vê, não. Eu estou com aquele agressivo, rápido, meio e vai, do processo que o Fnx fez um estrago bom. Levando dois jogadores, né? Olha o Fnx, olha o Fnx, levando quatro. Meu Deus do céu. Que round. Que round que vai tirando da cartola aqui o Fnx. O Steel 2K poderia estar escondido, mas ele faz esse smoke lá no site da A. E o Fnx pega uma K47, vai se reposicionar, pode se esconder. Tem seis balas, seis balas. Vai dar um load na hora que o jogo chegou. E consegue o Ace mesmo assim. Que round do Fnx sozinho. Essa jogada agora é muito linda. É espetacular. Prova que o Fnx é um cara muito bom com pistols. O triste dela é que a Immortals perdeu o round, né? Era uma partida contra a FaZe Clan também. Ele levou quatro. Infelizmente, não tinha mais tempo de defusar a bomba. Mas, mano, mesmo com isso, a jogada é espetacular. Consegue os dois primeiros kills do round. A equipe do FaZe vai aumentando mais a vantagem com o Nico buscando o Boltz. Mas aí chegou o Fnx. Sua vez de aparecer, de brilhar. Ele e o Luquinhas, a dupla aqui do amor, vem buscando aqui o caminho. Contra o Júpiter, contra o jogador ali por trás. Mas o Nico, ele, a máquina, o Bosnion, maravilhoso. Carregava o nosso porto sozinho. Agora vai ter um time, mas olha o Fnx. O Fnx vem com o jogo. Vem com tudo. Vem partir pra cima. O Kyoshima ali no caminho. O Rain também. Meu Deus, o Teca rolou. Mas, sem defuso, que impossível. O Fnx levou o quarto dele no round. Essa próxima jogada, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês conhecem. A partir da contra a North, o Fnx, além de mostrar que tem uma ótima movimentação, ele provou que também é muito calmo, cara. A calma foi essencial na hora de fazer essa jogada. Ele entrou no Bombe B da antiga Cable. Encontrou um CT, mas não foi desesperado e já correu pra matar, não. Ele sabia que em outro spot poderia ter outro CT. E aí, cara, aí vem o pensamento de crack, mano. É uma das minhas jogadas preferidas. Se não for a minha preferida. De verdade. Ele não pode realmente acessar o MSL e terá o kill, mas o Magistick vai saber que ele está lá. Ele está esperando. Ele está esperando. Ele está esperando. O Fnx! O que um jogo! O Fnx vai para o site. Ele solte o jogo. O que ele está em torno. E olha ele agora. Acesse a rotation. É só o config. E o Kajun B. Nessa jogada ele também teve muita calma, cara, muita calma. E foi com essa calma que ele conseguiu fazer um lindo 4K contra G2. E foi com a bola que ele conseguiu. Ele está com a bola de smoke. A bomba é para ter plantado. Efenex está esperando o momento. Efenex está esperando o momento. Efenex está fazendo o primeiro e ele vai ter o segundo. Efenex está no primeiro e ele vai ter o primeiro. Efenex está no primeiro e ele vai ter o primeiro. Efenex e defuso. Isso é exatamente o que a Luminosti precisou. Nossa sétima jogada, o FNX, na época ainda da Luminosti. Jogando contra a Liquid, ele começou o round com uma Tec9. Matou um inimigo, conseguiu pegar uma K. E com essa K, ele resolveu o round. Efenex. Efenex. Nossa oitava jogada, que na verdade não é uma jogada, é um vídeo. Eu coloquei aqui para dar uma descontraída. Porque é muito legal. Quando jogava pela não tem como, né? O FNX, numa final valendo vaga na ESL Belo Horizonte, uma final contra a Fúria. No último round, ele sem querer chutou o PC e, mano, ferrou tudo. A sorte dele é que era o último round. Porque, se tivesse jogo dali para frente, eu não sei o que ia acontecer. Porque, acho que não tinha mais PC para ele jogar. Ele, mano, literalmente quebrou o PC dele. De verdade. Tinha quebrou o PC. Certo, bote. Ponto ao bola. Ponto ao bolo. Ponto ao bolo. Água dele. Tá falando, vai falando. Vai, vai, gente. Muito bem. Água. Eles vão estar no cimento. Boa. Batei mais cimento. Cimento é meu. 2 cimento. Baguei cimento. Peguei cimento, peguei. Mais. Cuidado, cuidado. Bacha meu. Bechei em cima. Mais. Mais. É nosso, caralho. O meu PC travou, já era Se não a gente mais não perde, mudou todo aí embaixo Vou cavar acima Ace, um versus três Contra a Heroic Jogando pela Immortals FMX Mano, o cara é muito monstro, ele é muito monstro Vendo essas jogadas, dá muita saudade de ver ele jogando Sério mesmo Pra finalizar, um vídeo do FNX Raiz, mano FNX há nove anos atrás, no CS 1.6 O melhor pistol da WCG Panamericano Ele é monstro Eu falei no começo do vídeo Que o FNX é muito bom no pistol E eu iria provar para vocês E eu finalizo esse vídeo provando que ele é muito bom Não só no CS GO, como também no CS 1.6 Volta, 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 volta Voltou ao C4, volta, volta Volta, volta artetou o que vocês estão lá, né, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.